Amarelo I feel Wow Não te iludas, tropa luta Vai atrás sempre na puta No tope vai ter baúca Muito antes de comprar tua cuca Mas toda vaidade é fora 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 Não te iludas, tropa luta Vai atrás que essas baculas A vida nem sempre é justa Às vezes te põe na baúca Mas toda vaidade é fora 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 Minhas vizinhas do guero Me viram na TV e falaram male Filha da caixa da Joana É fiticeira lá tira sale Chegando me beija só à toa Mesmo essa Nike é do canale Vê só tua bebe que é suco Vou lhe dar suco mas não é compale Deixa essa vida de fake Deixa ali comprar na pepe Aqui é tudo real no cap Só falta viver no steady Noca Quero dormir num bima E acordar num Mercedes Se pegais na minha quima Só verás notas verdes Noca Não te iludas, tropa luta Vai atrás sempre na labuta No teu pé vai ter baúca Muito antes de comprar tua ruca Mas toda vaidade é fora 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 Não te iludas, tropa luta Vai atrás com essas baculas A vida nem sempre é justa Dois vezes te põe na baúca Mas toda vaidade é fora 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 Essa preguiça um dia te mata E não correza atrás da paca Vejo preguiça nos teus olhos Porque nada faz Só fala xixi e tropa Fica firme Na batalha Deus tarda mas nunca falha Moba de ora não reclama Uh 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 Mas lembre Nem todos querem o teu bem Trabalha só e fecha a boca Toma um boacinho do açaí bem Uá Deixa a vaidade é fora Deixa Não reclama toda hora Pode foder a minha mas Namora com a vitória Não te iludas, tropa luta Vai atrás sempre na labuta No teu pé vai ter baúca Muito antes de comprar tua uca Mas toda vaidade é fora 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 Não te iludas, tropa luta Vai atrás com essas baculas A vida nem sempre é justa Às vezes te põe na baúca Mas toda vaidade é fora 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 Toda vaidade é fora